Olá pessoal, aqui é o Gugu e hoje estou aqui então em Aparecida, São Paulo A viagem que a gente já queria fazer aí há um tempo No fundo, vocês conseguem ver aí a Basílica, aqui de Aparecida Acabamos de sair aí de uma missa e hoje nós estamos aí no terceiro dia Já já a gente vai pro ônibus, vamos retornar para a nossa cidade Mas eu quero falar um pouquinho pra vocês como é que foi essa experiência O pai tá mostrando aqui ó, do lado tem essas cúpulas que ficam ao redor Cada uma delas tem um significado, por exemplo, aquela lá é a Cúpula do Batismo Onde são realizados então batismos de novos fiéis Agora aqui atrás vocês vão conseguir observar aí a Praça de Alimentação Onde tem a Ditakuja, a Praça de Alimentação, tem um monte de lugar pra pessoa lanchar E também tá cheio de lojinhas aí pra quem quer fazer compras E isso é o que o pessoal mais faz aqui Lá ao fundo vocês conseguem ver aquela parte amarela lá É um presépio muito bonito que a gente visitou também É assim, tem todo o caminho aí do presépio Lá do nascimento do menino Jesus Ali atrás de mim agora vocês estão vendo a outra cúpula Essa é a Capela da Ressurreição Onde estão sepultados alguns bispos e arcibispos E bem, dizer que só o que eu mostrei pra vocês aqui agora É pouco comparado a tudo que a gente tem pra observar aqui em Aparecida Lá pra trás da igreja, porque o pessoal não sabe isso Mas agora a gente tá se encontrando na parte de trás da igreja Porque a parte da frente da igreja a gente tá lá na frente Mas o que eu quero dizer é A gente vai gravar uma série de vídeos Gravados aqui em Aparecida Na maioria dos pontos principais que vocês vão poder observar A gente filmou a Basílica Antiga Que não fica aqui perto, a gente tem que andar bastante E falando em andar bastante Se você quer visitar Aparecida Se prepara Porque aqui tu tem que caminhar bastante Assim não tem mal como entrar muitos veículos Então é pernas pra que tu quer Mas bom, pessoal É isso daqui que eu queria mostrar pra vocês hoje É uma experiência muito interessante O pessoal vem aqui Vários fiéis vem aqui Então, credenciados Vocês podem ver aqui Tem ciclistas que vêm Vêm diversos Vêm cada tipo de pessoa Vem gente com carboano Vem gente a pé Vem gente de cavalo Ou seja, aqui Todo mundo é igual Na casa da mãe E é uma experiência Pra quem então é católico É o sonho de todo católico Visitar aí A vasílica Aqui de Aparecida Visitar a casa da mãe De Nossa Senhora Da Conceição Aparecida Que foi encontrada aí E enfim Eu recomendo essa viagem Pra todo mundo É uma viagem bastante religiosa É um local diferente Como nenhum outro Aqui tu sente Uma emoção diferente E agora então Eu me despeço de vocês Aqui tem que usar Aqui o pessoal tem que usar máscara E aqui então tá A minha família Eles são de máscaras aí Então porque tem que usar Eu já já vou usar a minha Então é isso aí pessoal Eu vou mostrar pra vocês aí Então um pouco De como foi a minha experiência Quem apareceu Obrigado a todo mundo que assistiu É isso Até a próxima Tchau 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 Tchau